Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer a notícia para vocês aí que os personagens do Tekken 7 vão entrar aí em Virtua Fighter Ultimate 5 aí cara, é bem legal E assim, para quem não sabe, o Virtua Fighter é praticamente a primeira franquia de jogos 3D aí de luta que existiu, tá? Ele basicamente que originou todo o resto e o Tekken foi tipo como se fosse um concorrente lá naquela época que saiu depois muito inspirado no Virtua Fighter, né? Então é muito legal ver isso, porque o Virtua Fighter infelizmente foi uma franquia que deu uma boa decaída, né? Eles tentaram voltar agora aí com os 5 já faz alguns anos e tal, e também não conseguiu fazer tanto sucesso igual fazia na época, né? Na época tinha muito sucesso aí no começo do lançamento, mas o Tekken passou ele absurdamente, né? Não tem como comparar E é legal ver isso agora, porque o que está acontecendo é que assim, não vai ser exatamente os personagens, não vai ter lá o Jean, não vai ter o Kazuya no Virtua Fighter, mas vão ter aí 19 costumes, né cara? 19 fantasias que você vai poder colocar nos outros personagens lá, nos personagens do próprio Virtua Fighter, no Akira, e nos outros que eu não lembro o nome, vou ser sincero Mas você pode colocar neles ali as roupinhas para eles ficarem com a aparência do Tekken, né cara? Então é mais ou menos isso, é uma combinação e uma parceria entre essas duas empresas, entre essas duas franquias de enorme sucesso aí no mundo, né? O Tekken que hoje em dia está muito mais popular, e o Virtua Fighter que é praticamente, se não existisse o Virtua Fighter, não existiria Tekken Então é muito legal ver essa parceria, e é algo que a gente deveria gostar bastante de ver, e deveria ver cada vez mais em outras parcerias, né? Já pensou uma parceria entre Splinter Cell e Metal Gear, que são duas franquias assim, né? Que o Splinter Cell, né? Pegou muito do Metal Gear e tal A gente até teve aquele negócio, né? Quando o Metal Gear foi zoado pela Konami, que o galera do Splinter Cell fez uma homenagem Então é sempre legal ver isso no mundo dos games, né? Essa parceria entre as equipes aí, entre as franquias Porque é muito disso, né? Muito uma é derivada do outro, apesar de serem concorrentes, eles também se ajudam, um rouba do outro ali Então é algo realmente sensacional, e é muito bom de ver, é por isso que eu trouxe aqui pra vocês, tá? É algo um pouco, né? Pô, roupinha pra jogo de luta, mas eu acho que é uma... uma diferenciação E eu acho que é um marco aqui na história dos videogames, que é sempre bom a gente ter E relembrar essas franquias que ajudaram a criar o que a gente tem hoje em dia, né? Então o Virtua Fighter merece muito E é isso aí, dá uma olhada lá Tem uma versão de graça do Virtua Fighter, que você pode baixar aí no Play 4, Play 5, Xbox, Series X, Xbox Normal, Xbox One Então vai lá, baixa e dá uma olhada aí, vê se você gosta de jogar Eu acho o jogo bem legal, é um jogo de luta 3D bem divertido Mas que é diferente, assim, é diferente dos jogos que a gente tem hoje em dia Ele é um pouco mais técnico, mas é divertidíssimo de jogar também quando você pega as manhas Mas então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também...